Senhora, essa vaga é só deficientes. Itachi Solo Madara. Mil perdões, pode ficar. Pode ficar. Término de namoro A. Eu. Supera! Supera, supera, borracha, supera. Supera, supera. Tacaram uma bola de papel no professor. O professor. O aluno que tacou a bolinha. Professor depois de dar dever de casa pra todo mundo como castigo. Os alunos que não fizeram nada. É bem assim, mano. Eu começo a namorar. Meus amigos, 24 horas me espionando. Olha lá aquele traíra, clã. O pen com ciúme foi a melhor coisa que a gente teve, mano. Aí, Kakuzu. Se um coração em média custa 224 mil, por que você não vende 4 dos seus 5? Caraca, o moleque manja dos investimentos. Investimento, gostei. Vamos ser uma dupla. Gostei de você. E aí, Otaku? Eu sou o Grutaco e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes da Akatsuki. Vocês me pedem direto pra voltar com esse quadro. Então, se você gostou, deixa aquele like e se inscreve aí embaixo. Obrigado de coração. São vocês que fazem esse canal sem mais delongas. Bora pro vídeo. Já ouviu falar na palavra do senhor? Já biroca? Tem que espalhar a religião, né, borracha? É assim que funciona. Membros da Akatsuki e suas namoradas. Beleza. Ok, até aí a gente shippa, né? Aham, tudo certo. O que, Sami? Caiu na vila o preenche com a vila. O que vier é bônus, né, parceiro? A gente não é tão lindão assim, não. Pergunta. Qual é a pessoa que o pain mais foge? O caçador. Não. Ah, essa merece seu like. Confessa, confessa aí. Brabo mesmo é o Kisami, que está no esquadrão suicida. A pandemia me deixou um pouco gordo, mas tô aí firme. Firme e forte, família. Ai, caraca. Adaptação da Netflix. Netflix, como sempre. E seu ótimo trabalho. Sinta ódio de mim. Me odeie. E me mate. O Itachi por trás. Foi desse jeito. Foi desse jeito. O Hidan falando. Kakuzu, eu te pago dois reais se chegar antes do Deidara. O Kakuzu. Vem, vem tranquilo. O filho da mãe faz tudo por dinheiro. Itachi, por que fez isso? Tinha muita gente usando o nosso Wi-Fi, Sasuke. Será que eu terei que seguir os ensinamentos do Itachi-sensei? Aqui em casa, normalmente, tá ficando lento muitas vezes. A cada quatro anos, a Conan aparece. Época de eleição chegando. E a Conan, claro, como sempre, fazendo essa sujeira absurda na rua. Não tem como. O Hidan. É imortal. O Sasori. Manipulação de marionetes. O Deidara. Explosão. O Kakuzu. Ai, ai. Costurar aqui, né? Sabe como que é? Malandro é o Naruto. Que rejeitou o pedido de casamento da Conan. Naruto, você quer casar comigo? Não. Sasori controla... Mário... Nete. Por essa vocês não esperavam, não é mesmo? Perfeito. Agora sim, mano. Mano, só o voicemake pra fazer a gente shippar eles, velho. Não tem como, mano. Aquela luta do Itachi versus o Sasuke. Mano, o Itachi tá... Tá indo-se embora. Não, eu não vou aguentar. Não. Jiraiya entrando na Vila da Chuva. Entra de fininho, clã. Entra de fininho. O Penha entrando em Konoha. O mundo conhecerá a dor e o inferno. Aê! Estou a um passo de realizar o meu objetivo. Ei, Obito. O que é? Blá, 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 blá. Vou até desistir de tudo e virar do bem agora. Isso, meu parceiro. O discurso no Jutsu sempre funciona. Obito. 100% frio e calculista. O Toby. Hã? É o quê? Minha mãe taca um chinelo em mim. Eu desvio. A minha mãe. Ridículo. Eu tenho cinco. Se prepara, borracha. Vai ter que ativar o instinto superior. Kakuzu. Tem visita pra você. Eu não ligo. Como você cresceu, Kakuzu? Sensei. Ora, ora, Kakuzu. Como ousas não receber seu mestre? Aldeia da Folha sendo destruída. O Pen. Onde está o Naruto? Os ninjas. Ah, eu não digo. Não digo. Ele achou mesmo que ia nos derrotar sozinho. Foi maltropa. Estagiário. Tá aprendendo, tá aprendendo. Algo ruim acontece na vida do meu amigo. Eu imediatamente. Supera. Supera. Supera, Kisame. Supera. Eu não chipava. Aí o voice maker me vem com isso. Cê é louco, mano? Falei, os caras são uma lenda, véi. Só eles mesmo, mano. Anime. Adaptação da Netflix. Netflix, como sempre. Isso é um ótimo trabalho. O Hidan falando sobre o Deus Jashin. É. Melhor de todos. Não tem como. O Kakuzu tendo que escutar isso todo dia. Ah, mano. Não creio de novo isso, velho. Todo dia é isso, maluco. Fecha a boca. Isso também parece que demorará mais um tempo. Não me compare àqueles pirralhos que levou anos para reunir esses animais de estimação. Ai, mano. Que maldade. Ah, mas o Madara é brabo mesmo. Não tem como. Como fazer um jutsu brabo e poderoso? China tem-se. Não, galera. Não faça isso. Um jutsu muito fajuto. Qualquer coisa no jutsu. Isso sim é um jutsu poderoso. Se eu morrer, coloque. Se eu não levantar e gritar. Eu realmente os deixei. Ai, eu fui fazer uma visitinha para a família do Sasuke, mano. Terminar o relacionamento dói. Mas vocês lembram de quando a Samerada traiu o Kisami com o Killer Bee? Nossa, mano. A maior traidora do anime, velho. Eu depois de ver a verdadeira história do Itachi. Beleza. Não acredito no que eu estou vendo. Agora eu vou ser renegado também. Vocês lembram quando o Deidara usou o jutsu do Patrick Estrela? Simplesmente épico. Ah, a mega explosão em homenagem ao Patrick. Sim, eu lembro. Já repararam que o Hidan é o mais estressado da Akatsuki? Não é à toa que ele perde a cabeça rápido. Ah, não, mano. Essa analogia foi muito boa. Confesso, borracha. Sasori na porta do céu tentando se justificar. Eu já estive numa situação profissional em que eu precisava agredir uma idosa. Ai, mano. Tadinho do Sasori. Todo mundo faz bullying com ele, velho. Estamos esperando, senhor. Esperando o quê? O Hidan terminar a oração por nós. Deus já biroca vai nos proteger se essa oração funcionar. Todos rindem a Kurenai usando o Genjutsu contra o Itachi. Mas esquecem da humilhação que o Kakuzu passou usando as marionetes criadas pelo próprio Sasori contra o Sasori. É verdade, mano. Ele não teria nem chance nessa luta. Não tem como, velho. Ele é um personagem de Naruto, né? Cara, você me dá pena. Sim, ele é o Kisami. Ele é do mal, né? Ah, não, mano. Tá de sacanagem, velho. Akatsuki se reuniu. Sasori. Conan. Hidan. Pen. Kisame. Orochimaru. Deidara. Não entende o Deidara. Ah, voando com o pássaro, né? Kakuzu. Itoshi. O Bob Esponja demonstrou todos os Akatsuki de maneira perfeita. Eu tentando beijar a Kona pela tela do celular. Minha mãe. Meu Deus, eu criei esse retardado. Se o Kisami era uma biju sem cauda, por que a Akatsuki não capturou ele? Só lamenta você que pulou os fillers de Naruto. Perdeu esse espetáculo. Sinto muito, meu parceiro. Você perdeu. Se o Obito tivesse pensado nisso antes, não precisava ter declarado guerra. Barraca de Lamen. Preço, uma biju. Bom, eu estou com fome. Tobi é genial! Realmente, se ele tivesse feito isso, era GG Easy. Fácil demais. Tchau, tchau, tchau.